Gente, infelizmente meu canal foi, mais uma vez, desmonetizado. Em fevereiro eu recebi um aviso de que um vídeo meu havia sido deleitado por infringir as diretrizes da comunidade, pois continha discurso de ódio. No vídeo em questão eu criticava o fato de meninas heterossexuais, femininas, e elas fazem muita questão de demonstrar isso, namorando homens, inclusive, né, e se assumirem homens gays. Mas por que eu critiquei isso se não afeta em nada a minha vida? Simples, porque eu acho uma extrema falta de respeito com a minoria que há séculos é marginalizada e perseguida, por vezes, com extrema violência, né? Eu tenho 56 anos de idade e o Gil, meu esposo, 64. Sofremos preconceito desde que nos entendemos por gente, pra vir agora uma pirralha do alto dos seus privilégios de menina mimada, querer se igualar a mim, ao Gil e aos milhões de gays espalhados pelo mundo, que foram e ainda são vítimas de intolerância. Não aceito, né, mas vou ser obrigado a engolir. O dinheiro que eu ganho no YouTube é muito pouco e demora muito pra chegar, mas quando chega é um alívio pra minhas contas. Somos homens maduros, pobres, doentes, e gastamos uma pequena fortuna todo mês com remédios. Não tem como eu bancar minhas opiniões divergentes. Deixo isso para quem pode, né, como a J.K. Rowling, vídeos a defendendo ajudar a desmonetizar o canal, ou Elon Musk. Eles são bilionários, gente, podem ligar o botão do foda-se à vontade. Já minhas alternativas são concordar, e isso eu jamais farei, ou me calar. Optei pela única alternativa que me resta, né? Já entrei com o recurso, mas sei que vou perder. Fiz isso só porque era o certo a fazer, né? Futuramente irei apagar todo o conteúdo perigoso e seguir produzindo o que já produzo. Mas sem criticar a seita de gênero, né? Afinal de contas, ela é mais poderosa do que imaginamos. Como dizia minha avó, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. E eu vou me sacudir. Se por acaso, enquanto o meu canal ficar sem monetizar, e se algum de vocês quiserem ou puderem me ajudar, o pix do canal está na descrição dos vídeos, todos eles, inclusive neste, né? E a partir de um real já ajuda bastante, tá? Também pretendo investir mais em outras plataformas, como Instagram e TikTok. Vou deixar os links na descrição do vídeo também, tá? Me sigam nessas plataformas e peçam aos amiguinhos que sigam também, tá bom? Outra coisa, mês que vem eu vou viajar, vou pra Curitiba, vou passar uma semana lá, e antes que venham falar que eu estou mentindo quando digo que estou passando dificuldades financeiras, saibam que toda viagem será bancada por parentes. Vou lá visitar uma prima que não vejo há mais de 40 anos e conhecer a cidade também, lógico, né? Bom, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção e sigamos. Tchau, 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 tchau.